E junta-se agora em estúdio José Carlos Lourinho, editor do Jornal Económico. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Foi de facto um dia intenso a nível desportivo, mas vamos começar pelo Sporting. Uma noite mágica em Londres que permitiu a passagem aos quartos de final da Liga Europa. Agora, o Sporting tendo de medir forças com as Juventus, o que é que se pode esperar deste embate? Pode-se esperar um Sporting que vai certamente tentar superar-se. De facto, aquilo que aconteceu ontem em Londres foi uma prova de superação por parte do Sporting. De facto, não era minimamente favorito. E depois do empate em Alvalade, naturalmente que as coisas iam ser ainda mais difíceis no Emirates Stadium. Mas a verdade é que o Sporting teve uma alma enorme, superou todo o gap, toda a diferença que existia entre o seu plantel e o plantel do Arsenal e conseguiu, de facto, vencer o jogo, depois nas grandes penalidades. Mas eu diria que, se calhar, no campo geral das duas mãos, acho que o Sporting vence bem e passa bem esta eliminatória. Agora, para os quartos de final, vai ser um desafio completamente diferente, com uma equipa que é a Juventus, que está a passar aqui por algum turbilhão de emoções na Série A. A Juventus que estava a fazer uma Série A bastante interessante e a dar bastante luta naquele que é um dos campeonatos mais competitivos a nível europeu. Mas a verdade é que a Juventus teve aqui um problema administrativo, foram retirados 15 pontos na Secretaria e neste momento a Juventus está numa posição que, se a Série A terminasse hoje, a Juventus não iria participar nas competições europeias na próxima temporada. E isso é um problema, sabemos que é um problema para os italianos, para os portugueses, para todas as equipas que fazem planteios a contar com as competições europeias e depois não vão. E a Juventus precisa, diria que, da Liga Europa como do pão para a boca. Porque se a Juventus não se conseguir apurar via Série A para uma competição europeia, terá na Liga Europa a última oportunidade para conseguir jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Passamos agora para a Liga dos Campeões. O Benfica vai afrontar o Inter-Nilão, que eliminou o futebol pelo Porto. É um adversário acessível à equipa de Roger Smith? Eu diria que, das equipas fora dos colossos europeus, que são Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, fora dos colossos europeus, o Benfica teve um pouco azar neste sorteio. Isto porquê? Porque o Inter-Nilão, e nós já vimos isso frente ao futebol do Porto, o Inter-Nilão é uma equipa muito, muito italiana à antiga. Ou seja, é uma equipa que defende muito bem, é uma equipa que joga muito bem, consegue gerir muito bem os ritmos do jogo. Quando é para baixar o ritmo do jogo, o jogo baixa. E, portanto, Inzaghi sabe perfeitamente como é que deve mexer com o ritmo das partidas. E, de facto, o Benfica vai ter aqui uma equipa muito complicada para superar. Eu diria que, se o Benfica, por exemplo, calhasse com o Nápoles, que tem um futebol muito mais positivo, muito mais criativo, seria muito mais interessante. Como se viu frente ao futebol do Porto, o Benfica vai ter aqui, não o adversário mais difícil, mas um osso duríssimo de roer. Vamos ainda olhar para a primeira convocatória de Roberto Martínez, o novo selecionador nacional. Muito se falou em torno da presença de Cristiano Ronaldo na equipa portuguesa. O jogador acabou por ser convocado. Foi surpreendente ou, no fundo, era expectável que isto acontecesse? Para mim foi surpreendente. Isto porquê? Porque eu tinha ideia, na minha forma de ver, que a contratação de Roberto Martínez iria abrir aqui um novo ciclo na seleção. E que Roberto Martínez iria, de certa forma, colocar aqui o ponto final, provavelmente, de Cristiano Ronaldo, da participação de Cristiano Ronaldo na seleção. Pelo menos a nível desportivo, depois a nível institucional, naturalmente, esse trabalho teria que ser feito pela Federação e por Fernando Gomes. E fazer nascer uma equipa nova. Exatamente. Fazer aqui uma renovação, chamar novos jogadores que tivessem a oportunidade de dar o seu contributo, ter mais minutos, isso seria muito interessante. A verdade é que Roberto Martínez, antes de fazer esta convocatória, dirigiu-se a alguns dos países onde estão a jogar os futbolistas portugueses com mais pedigree na seleção. Foi, inclusivamente, à Arábia Saudita, falar com o Cristiano Ronaldo. E não me admirava nada que esta convocatória de Cristiano Ronaldo tenha sido precedida de uma conversa com o jogador. Para que o jogador, provavelmente, entenda o seu novo papel na seleção. Ou seja, o de ser capaz de dar espaço aos novos jogadores que vão surgir, dar esse campo de manobra para que novos jogadores surjam. Não exista azia quando se é substituído. Não exista uma cara. E às vezes é difícil. Cristiano Ronaldo, naturalmente, esteve no topo do mundo durante praticamente 20 anos. E é complicado para um jogador, de repente, perceber que passa a ter, futebolisticamente, um papel secundário. Eu espero, eu creio que Roberto Martínez terá tido essa conversa muito franca com o Cristiano Ronaldo. Ele, de facto, mencionou isso, a questão da experiência. Exatamente. E ter-lhe-á dito que irá à seleção, mas terá um papel diferente. E que é igualmente útil, que é o de conseguir juntar todo o talento da seleção, o jovem talento que vai aparecendo na seleção, e que esse talento seja capaz de florescer com o Cristiano Ronaldo ao lado. E esperemos que resulte José. Ali no banco ou no campo, digamos. José, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado e boa noite. Boa noite.